Olá, boa noite. A Receita Federal chama a atenção do contribuinte para não cair em golpes na hora de declarar o imposto de renda. Medicamentos terão reajuste de 4,5% a partir de 1º de abril. E a produção de ovos de Páscoa artesanais vira uma excelente oportunidade de ganhar um extra nessa época do ano. Agora, no Alep TV, segunda edição desta sexta-feira, 22 de março, que já está no ar. A entrega da declaração do imposto de renda teve início na última sexta-feira. E a Receita Federal espera receber mais de 43 milhões de declarações em todo o país até o dia 31 de maio. Porém, os contribuintes devem ficar atentos, pois este período também é marcado por uma série de tentativas de golpes. Após a abertura do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, a Receita Federal alerta sobre golpes que estão sendo aplicados por criminosos, com o objetivo de roubar os dados dos contribuintes. A Receita quer alertar para ter muito cuidado na hora de fazer, de baixar esses downloads, seja do APP ou seja mesmo do Programa Gerador do Imposto de Renda, para verificar quem é o desenvolvedor. Se é Serviço de Informações do Brasil, CETRO, Receita Federal ou não é. Porque se não for, não baixe. Porque há uma possibilidade de golpe muito grande. E o que eles querem mesmo? Na hora de você baixar, eles querem capturar os seus dados pessoais, sua agência bancária, sua conta corrente, seu nome, seu CPF, para fazer muitas operações que não são você e que te trarão prejuízo. Para não cair no golpe, é importante se cercar de todos os cuidados ao baixar os aplicativos no aparelho celular. Os golpistas costumam usar as mesmas lojas virtuais da Receita Federal. Este delegado orienta que o contribuinte mantenha a atenção redobrada e evite clicar em links maliciosos. Isso é um crime utilizado da seguinte forma. A pessoa envia um link malicioso, cria um site falso da Receita Federal e faz o direcionamento da vítima para uma conversa de WhatsApp ou mesmo para capturar aquelas informações dele, do contribuinte, que irão ser utilizadas na efetivação de outros golpes. É um crime, mais uma vez, sazonal. O criminoso aproveita esses períodos do ano para incentivar, para despertar o gatilho emocional da vítima. Assim como aconteceu na Black Friday, no Natal, como acontece no Dia dos Pais, Dia das Mães, o contribuinte, o usuário da internet, é preciso que ele tome muito cuidado, redobre o cuidado. Se você receber um link malicioso, despretensioso, que você não pediu ou você não foi atrás de qualquer serviço, não clique, não aceite, procure o site oficial da Receita Federal para realizar sua declaração do Imposto de Renda. A Polícia Civil tem trabalhado com o objetivo de investigar os golpes. A orientação é para que as vítimas registrem o boletim de ocorrência. A denúncia é fundamental para coibir a atuação dos criminosos. É importantíssimo que o contribuinte, o usuário da internet, se cair num golpe desse, ele nos alerte. Alerte a Polícia Civil, entre no radar da Polícia Civil, para que nós possamos deflagrar uma investigação, para que nós possamos entender e orientar o cidadão como agir. Com a popularização da internet após a pandemia, os criminosos têm agido de forma contundente no mundo virtual. E nós, usuários de internet, todos nós que utilizamos a internet, nós temos que mudar a nossa cultura de segurança digital. Nós precisamos tomar cuidado onde nós visitamos, quais são os sites que visitamos. Nós temos que tomar cuidado com os links, com os programas que baixamos. Então, tudo isso envolve uma segurança, um cercamento digital que todos nós temos que utilizar e observar. A Carteira de Identidade Nacional está revolucionando a identificação dos cidadãos brasileiros. Com um padrão nacional e um número único para todas as unidades da Federação, A emissão do documento traz uma série de benefícios. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, já foram emitidas 4 milhões de unidades da nova Carteira de Identidade Nacional em todo o país. O aposentado Joaquim compareceu a um dos postos de atendimento da capital para solicitar a primeira via do documento. É um documento muito importante porque qualquer coisa que você for fazer precisa da identidade. Precisa de um documento que tenha sua identificação, tenha foto, realmente a identidade. Qualquer que seja, você vai resolver problema de banco, problema do INSS, qualquer situação a identidade é muito importante. Até para votar, se você não tiver o título, você vota com a identidade. Você vê como é realmente um documento importante. Uma das vantagens da Carteira de Identidade Nacional é a utilização do CPF para todas as unidades da Federação, o que estabelece um padrão nacional e facilita a estruturação de cadastros administrativos. A nova Carteira de Identidade Nacional é um documento único. Ele é um documento que garante que você consiga inserir os demais documentos em um único só, que é essa Carteira de Identidade Nacional. Hoje, o número de registro do cidadão é o CPF, que é um número unificado, que garante a maior segurança e comodidade ao cidadão e à cidadã. Além de tudo, a inserção dos demais documentos. Hoje, na Carteira de Identidade Nacional, você consegue inserir o seu CPF, comprovante de residência, consegue inserir também um título de eleitor, carteira de trabalho, carteira de motorista e algo muito específico também, que é a situação de saúde. Hoje, se você for pessoa com deficiência, você pode apresentar um laudo na hora da emissão da Carteira de Identidade, que a sua Carteira de Identidade já vem com a sinalização de pessoa com deficiência. As solicitações da nova Carteira de Identidade Nacional podem ser feitas na sede do Instituto de Identificação Digital Félix Pacheco ou nos postos de atendimento da capital e do interior do Estado. Hoje, a primeira via da Carteira de Identidade Nacional em todo o território piauiense, ela é gratuita, né? E qual é o documento necessário para a emissão dessa carteira? Diante mão, o CPF, né? Regular, depois o comprovante de residência e a certidão de nascimento ou casamento atualizada. Assim como as demais, é opcional, você pode inserir os demais documentos. Hoje, na capital, nós temos 11 postos de emissão da carteira. Em todo o território piauiense, também em parcerias, tanto com a Prefeitura, como com a CEAD, Espaço da Cidadania. Então, dirija-se até um local mais próximo para a emissão da sua carteira de identidade nacional. E atenção, consumidor, vem aí mais um aumento que pode impactar no seu bolso. São os preços dos medicamentos que deverão subir em até 4,5% a partir de 1º de abril. O governo federal autorizou um reajuste de até 4,5% no preço dos medicamentos a partir de 1º de abril. O aumento é válido para todo o país e cumpre um calendário anual de atualização dos preços dos remédios. Todos os anos, no dia 1º de abril, o governo federal libera um teto e esse ano esse teto é 4,5%. O que significa isso? Não é que os laboratórios vão aumentar 4,5%. Eles têm até 4,5% para aumentar. Geralmente, aquele medicamento de referência, que a gente chama de o mais caro, eles realmente aumentam o teto de 4,5%. Já no caso dos genéricos, eles vão aumentando gradativamente, mas assim, eles também podem aumentar os 4,5%. Alguns consumidores nem estavam sabendo do reajuste. O seu José se surpreendeu com a notícia do aumento. Ixi! Está bom não, viu? Para nós não está não. A gente procura até aqui, porque aqui é um pouco mais barato. E com esse reajuste vai cada vez ficar pior, né? Aqui está esse preço barato e lá fora mais caro ainda, né? Economizar de algum jeito? Tentar, é o jeito, né? É o jeito. Tem outro jeito. É isso. Diante do reajuste, o jeito é o consumidor encontrar formas de economizar na compra dos medicamentos. Uma opção é recorrer aos genéricos. Eu sugiro o genérico e as promoções, porque as promoções, nós temos aquela 1 mais 1 ou 3 mais 1, a pessoa compra 3 e ganha 1, tá? E o genérico é uma opção excelente, porque ao invés de você aumentar os custos no medicamento, você diminui. Nós temos aí genéricos que tem uma diferença de 30, 40, 50, até 60%. Então, o consumidor, ele deve ser esperto, tá? O genérico hoje, ele tem a mesma qualidade do medicamento de referência, tá? Ele tem o mesmo teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, é muito bom. Eu sempre digo a opção do genérico, por quê? Porque além dele ser de mesma qualidade, ele tem um preço menor. Uma iniciativa em homenagem ao Dia Mundial da Água, aqui em Teresina, mobilizou a comunidade em prol de uma causa urgente e essencial. Proteger e preservar esse recurso vital para o nosso planeta e para as futuras gerações. 300 mudas de árvores e material informativo estão sendo distribuídos para conscientizar a população sobre a necessidade da proteção dos recursos naturais que sustentam as nossas vidas, especialmente hoje, Dia da Água. Plantar uma árvore, ou plantar pumares, ou reflorestar áreas desmatadas e degradadas, é algo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Porque as árvores, elas são muito importantes no planeta, desde a emissão de oxigênio, a também contribuir para o combate à poluição do ar, sonoro, poluição sonora, bem como também combater os gases poluentes. Então, hoje no Dia Mundial da Água, nós estamos aqui fazendo essa ação, distribuindo mudas, mas é uma ação que a gente tem feito a cada ano. No Brasil, no mundo, faz essas ações em defesa da água, em defesa do meio ambiente, em defesa do planeta. A ação foi realizada em uma das avenidas principais da cidade, a Freire Serafim, com um bate-papo bem rápido com os condutores. Tudo isso para mostrar que é essencial que cada um de nós façamos a nossa parte para proteger e preservar esse recurso vital para o nosso planeta e para as futuras gerações. Como é o Dia Mundial da Água, nada melhor do que falar da importância de cuidar desse líquido precioso que é finito. As pessoas achavam que a água não tinha fim. Ela tem fim, a gente tem que cuidar dela, cuidar dos rios, das nascentes. Então, nós estamos com palestras em escolas, nós estamos distribuindo as mudas para ajudar, inclusive, conscientizando da importância de cuidar das matas ciliares dos rios, das nascentes, plantando árvores e evitando poluição nos rios, nos locais que a gente deve cuidar cada dia mais para preservar para nossas gerações presentes e futuras. E você vai ver no próximo bloco, produção de ovos de Páscoa artesanais vira uma excelente oportunidade de ganhar um extra. Paixão de Cristo A Via Sacra do Piauí 2024 Com um grande elenco local e participação de atores nacionais de 27 a 29 de março no Espaço Cultural Professor Uau Ferraz no bairro Monte Castelo Realização Grupo de Teatro do Monte Castelo Apoio TV Assembleia Estamos de volta com a LEP TV 2ª edição e vamos agora falar de oportunidades Isso porque a produção de Páscoa artesanais é uma excelente oportunidade de ganhar um extra Aqui em Teresina, nessa época do ano, o mercado de confeitaria chega a faturar três vezes mais o que gera renda para os empreendedores e muita felicidade para quem ganha esse presente Nesta época do ano em que a doçura e os sentimentos se entrelaçam os ovos de Páscoa artesanais ganham destaque especial Os ovos de Páscoa artesanais são verdadeiras obras de arte comestíveis feitas sob medida para encantar e surpreender E não é apenas o sabor que os tornam tão especiais mas também a personalização e o design exclusivo que conquistam os consumidores em busca de algo único e feito com dedicação Existem algumas pessoas especiais que dedicam seu tempo para adoçar a vida de outros A gente tem que gostar muito do que faz, né? Para poder fazer tudo bem feito, caprichado, com amor E eu tenho uma mania muito feia de ser perfeccionista E eu começo a produzir as cascas primeiro, 24 horas antes de entregar para o cliente E eu gosto dos meus produtos todos fresquinhos Entregar para o cliente todos fresquinhos para aumentar a validade para ele, né? Os recheios também são produzidos algumas horas antes Porque na montagem todos os complementos, né? Tem que estar tudo frio, temperatura ambiente Então eu levo mais ou menos umas 48 horas para produzir um ovo Para ele ficar todo bonitinho, arrumadinho e entregar para o cliente Durante a produção a gente percebe que é mais do que um trabalho É uma paixão Cada peça é feita manualmente Com ingredientes de alta qualidade Como chocolate belga Tudo com muito cuidado e carinho em cada detalhe Eu faço os meus ovos com muito amor Porque eu sei que a outra pessoa que vai comer aquele ovo Ela vai sentir todo o carinho que eu transmiti naquele preparo E eu gosto do que eu faço Para atender o período da Páscoa Onde o mercado tem crescido muito nos últimos anos É preciso de toda uma programação antecipada Para se ter uma ideia, o faturamento de uma empresa de confeitaria pode triplicar Em janeiro a gente já tem que comprar as embalagens A gente já tem que começar a organizar Normalmente em fevereiro a gente já faz o pedido dos moldes de casca E no finalzinho de fevereiro a gente já começa a fazer os pedidos do chocolate Comecinho de março a gente já vai fazendo Dobrando as caixas Fazendo as cascas E deixando em estoque Para quando chegar a semana mesmo da Páscoa Está tudo só no ponto da gente montar e enviar para os clientes Eu acredito que pelo menos de 150 a 200 ovos Esse ano acho que a gente consegue fazer na semana da Páscoa O faturamento normalmente ele aumenta assim três vezes Que normalmente a gente fatura em um mês A gente consegue triplicar esse valor na semana da Páscoa É tudo muito corrido Até o dia da celebração da ressurreição E mesmo assim gratificante Porque celebrar a Páscoa tem significados mais profundos É um verdadeiro símbolo de renovação, esperança e amor Que atravessa gerações e culturas Unindo pessoas ao redor do mundo Em celebração à vida e à fé Quando uma pessoa compra para dar de presente para a outra Ela não está comprando só um doce por qualquer doce Ela está comprando para ela demonstrar que ela lembrou Que ela gosta Que ela quer ver aquela pessoa feliz Que ela quer ver aquela pessoa mais animada Muitas vezes quando o cliente compra para ele mesmo Às vezes ele nem está num dia legal Mas aquilo vai deixar ele melhor Vai fazer com que ele crie esperança Com que ele fique um pouco mais vívido para ter Para no dia seguinte ele dar o melhor dele outra vez Então realmente não é só o doce Seja na Páscoa ou qualquer outra época do ano Para mim pelo menos o doce tem um significado Que vai muito além do alimento Eu acho assim uma das épocas mais bonitas do ano É o renascimento de Jesus Cristo E que a gente pode comemorar Em todas as casas com você, né? Isso te emociona também? Por quê? Ah, sim Eu fico muito feliz quando eu recebo um feedback de um cliente Graças a Deus 90% dos meus clientes me dão um feedback Ai, mas estava muito gostoso Ai, por que a senhora não faz o ano inteiro? Ai, o ovo A pessoa que recebeu ficou muito feliz E eu fico muito emocionada Não tem nada melhor do que você fazer outra pessoa feliz Verdade Domingo no Teatro 4 de setembro O antigo balé folclórico de Teresina Agora chamado de balé folclórico do Piauí Retornará aos palcos após mais de 10 anos parado Nossa equipe acompanhou um dos ensaios Antes dessa grande estreia Já está quase tudo pronto Para a estreia de um dos balés mais importantes Da cultura piauiense A coreógrafa Luzia Amélia Criadora do balé folclórico de Teresina Que agora dá lugar ao nome do Piauí Ensina com atenção Cada detalhe do espetáculo Aos bailarinos Que formam essa nova roupagem do grupo Entre os anos de 1997 e 2006 O balé folclórico de Teresina Foi considerado um marco na história da dança do Piauí Com espetáculos memoráveis O grupo ganhou o mundo E agora retorna com esse mesmo propósito O projeto que eu começo lá atrás Ainda em 1997 Pela Fundação Cultural Mocinho Chaves Com grupos de jovens, adolescentes Do Promolar, quilômetro 7, São João E aí esse projeto acontece Ele ganha corpo A gente cria obras como Piauíês, A Dança do Calango Mercado Central, Sangue e tantas outras obras E aí a gente percebe que esse projeto Precisa dar um tempo, arrefecer, adormecer Deixamos lá o projeto guardado A gente viajou pelo mundo Alemanha, Itália, São Paulo, Rio Viajou muito com nossas obras O projeto do balé folclórico Ele tenta, ele objetiva Mostrar a face luminosa do Piauí As bailarinas Andréia Barreto e Samara Rocha Fizeram parte daquela primeira formação E hoje voltam a compor esse projeto Teresina reafirma e acredita na cultura E acredita no poder da dança Então o que que acontece? Então assim, é super importante Reconhecer esse potencial E mostrar que a dança é capaz sim De representar e apresentar o Piauí Nessa nova roupagem Voltar pra essa geração Pra mim é muito gratificante Porque eu vou viver um outro momento A emoção agora de repassar o que eu vivi Em cena E lógico que a emoção tá aflorada Tudo tá aflorado E rever esses momentos Pra mim é muito importante Para quem chega A vontade é de poder fazer mais E levar o que de melhor tem o Piauí Para os palcos do Brasil E quem sabe até do mundo É um presente É um presente pra todos nós Estarmos retornando E estou muito feliz É muito gratificante Poder estar retornando nesse segundo elenco Eu acredito que muita gente está esperando Porque o balé folclore que esteve Está na memória De todos os piauienses E estar retornando a esse projeto Era gratificante É uma satisfação muito grande A gente que é artista do Piauí Poder relembrar Grandes artistas Que já passaram Por este grupo E eu acredito que vai ser muito importante A gente poder relembrar Grandes momentos Tudo está sendo muito bem pensado Para esse retorno Como os figurinos Que são criados De acordo com os temas Desenvolvidos no espetáculo Pra mim é uma grande satisfação Estar de volta Agora Com essa nova roupagem Esses novos bailarinos Novos corpos É uma nova versão Pensando em novos figurinos Que é o hino do Piauí E outra versão A grande estreia Do balé folclórico Do Piauí Será no próximo domingo No teatro 4 de setembro Às 7 horas da noite E você Está convidado A se encantar Com o melhor Da nossa dança Valorizando A cultura Do nosso povo O convite É de todo o coração Gente Vocês vão se reconhecer Esses bailarinos Que estão aqui Eles são a cara Do Piauí As meninas São muito Piauiense A gente é muito isso É a nossa face Eu acho que a dança Pode e deve Contar a história Desse estado Do Piauí Com o objetivo De organizar E melhor estruturar A realização Dos espetáculos De paixão de Cristo Em todo o estado A Secretaria de Cultura Lançou o calendário Das paixões de Cristo No Piauí Confira Um teatro A céu aberto Com muita emoção Essa é a paixão de Cristo Que no Piauí Proporciona Uma experiência diferenciada E atrai visitantes De diversas regiões O que gera Movimentação econômica E cultural Um passo importante Para valorizar A nossa identidade E história Por essa importância A Secult Que é a Secretaria De Cultura Do Estado Em parceria Com as coordenações Das paixões Traz uma novidade Que promete Movimentar O cenário cultural Do estado Nós criamos Um grupo de trabalho Com as paixões de Cristo Que existem no Piauí E aí com a parceria Que nós fizemos Com o governo do estado Foi criado o selo Piauí, um estado da fé E junto com o selo Foi criado o calendário De apresentação Dos espetáculos Das paixões de Cristo No Piauí O calendário começa Nesse sábado Dia 23 E vai até o dia 6 de abril Com a paixão de Cristo Sendo realizado Sendo realizado Em todo o Piauí Do litoral Até o sul do estado Parnaíba Esperantina São João do Arraial Teresina Bom Jesus Floriano Miguel Leão Valença Oeiras E Porto Alegre Do Piauí É um leque De paixões de Cristo Divídios em todo O estado do Piauí Essa é uma iniciativa Louvável Do governo do estado Do Piauí A pessoa do nosso Secretário De Cultura Carlos Anchieta Porque o Piauí Respira religiosidade Religiosidade popular Religiosidade de várias Matrizes Então paixão de Cristo É um patrimônio Do nordestino E principalmente Do piauiense Que vive isso Há tantos anos Há tantas décadas Enfim Então criar esse selo Piauí Um estado de fé É mostrar Que esse trabalho É um trabalho De manutenção Da nossa cultura E também De possibilitar A democratização Do acesso A cultura Lá no interior Nas cidades menores Onde aquelas pessoas Do campo Não tem tantas Oportunidades De ter um momento Cultural Um momento de lazer A gente sabe Que trabalhar Individualmente Tem lá As suas vantagens Tudo Mas o coletivo Ele funciona Tão bem Hoje nós somos Doze paixões de Cristo Do Piauí Que tem assim Uma grande história E a gente vai junto É uma fala Unificada Levando a nossa cultura E levando o nosso objetivo É levar a nossa cultura Religiosa E o evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Através da cultura E da arte E juntos Somos mais É importante destacar Que entre 60 e 70% Da população brasileira Ela é católica E cristã E isso nos emete A uma cultura De acreditar Nessa história De um homem Que veio à terra Há mais de 2 mil anos Atrás E deixou o seu legado Então essa reflexão Ela é muito importante Porque ela nos emete Também A tradição Da nossa cultura Que é acreditar Em Jesus Cristo Sobre o efeito Da criação Do espetáculo A gente se conecta Mais próximo Da realidade Com essa conexão A gente consegue A gente tenta Ao menos sentir Essa experiência Para a gente refletir Sobre o que é o amor O perdão Sobre o que é Amar o próximo E amar também A si mesmo O calendário das paixões Busca marcar De forma organizada E estruturada A realização Desses eventos Em todo o estado A iniciativa Foi lançada Na Secult Com todos os organizadores Dos espetáculos São 12 paixões de Cristo E aí cada paixão de Cristo Vai se realizar Para que nos próximos anos A gente lute Por mais leis de incentivo A participação de editais Um edital específico Para as paixões de Cristo No Piauí Já são várias paixões de Cristo Espalhadas pelo Piauí inteiro Todas têm fomento Do governo do estado Aqui por meio Da Secretaria de Cultura Não é só Também um ato de fé É um ato de cultura É um ato de turismo É um conjunto de coisas Que o governo do estado Vem fomentando A cada ano E que vem aumentando O ano passado Era um povo E esse ano já tem Um número maior E cada vez que as pessoas Percebem o investimento Mais paixões vão aparecendo Então a ideia Do governo do estado É justamente juntar Mapear essas paixões de Cristo Para a gente saber Onde que elas estão E fomentar Os espetáculos Que se destacam No calendário São realizados Em Teresina Floriano Oeiras Miguel Leão E Bom Jesus O diferencial Da paixão de Cristo De Esperantina É o roteiro turístico Que o nosso amigo Piauiense Nosso visitante De outro estado Pode fazer Nós temos o parque ecológico Cachoeiro do Urubu Então vale a pena Ir conhecer Você faz o roteiro De conhecer a cachoeira A trilha ecológica E depois permanece Para o espetáculo À noite Que é o momento Em que a cidade Se encontra As famílias Se reencontram Os parentes Que moram distantes Voltam Para visitar a cidade É um momento Muito acolhedor É um momento De experiência afetiva Sentimental Momento de criar Boas memórias E esse é o nosso Maior diferencial A paixão de Cristo De São João do Arraial Hoje está completando 20 anos Aproveitando toda aquela Juventude lá Ociosa e talentosa A gente pegou Esses jovens Fizemos curso de teatro E através do ponto de cultura E a fundação Da comunidade COPE Que é a nossa ONG Hoje Que ela é internacional E está aqui no Brasil No Piauí Em São João do Arraial A gente montou A paixão de Cristo E a nossa paixão de Cristo Lá em São João do Arraial Ela é itinerante A gente não apresenta Só na nossa cidade A gente apresenta Em várias cidades Do território dos cocais Que já viu esse espetáculo Por exemplo Esse ano A gente vai estar A primeira apresentação Vai ser dia 23 Vai ser lá em Pedro Segundo do Piauí Dia 26 Vai ser na cidade de Cocal Da estação do Piauí Dia 27 Em nosso céu do remédio E a grande apresentação Em São João do Arraial Dia 29 Geralmente Na Semana Santa As pessoas vão para os seus interiores Voltam para os seus municípios A gente estuda Trabalha na capital Mas quando tem essa oportunidade De um feriado Volta para o seu município E que maravilha Que o município Está propiciando Junto ao governo do estado Mais um atrativo Para que as pessoas Estejam em suas cidades Então é um ato de fé É um ato cristão É um ato turístico E é um ato cultural E a gente fica por aqui E para rever nossas reportagens Você pode acessar o TV Alep Play Pelo site Ou ainda pelo nosso canal no Youtube Você ainda pode acessar Nossas redes sociais Pelo Instagram e Facebook E mandar sua sugestão de pauta Através do nosso WhatsApp Uma boa noite E um bom final de semana E uma boa noite